Olá, meus amores! Tudo bem com vocês aí? E aí, aprenderam bastante hoje na aula de ângulos a professora Massinha com matemática? Eu vi, né? Hoje a aula foi potente, a professora Massinha explicou bastante para vocês sobre matemática. E como é que tá aí? Tá chovendo muito por aí? Porque aqui no centro da cidade hoje amanheceu meio chuvoso, né? Aquele climinha que só dá vontade de ficar na cama. Então, aproveita, porque essa aula agora é uma aula especial da professora Nívia. Ela convidou uma escola. Vamos descobrir que escola é essa que ela convidou? Ela também convidou um ambientalista para conversar um pouco sobre a gente. E ela vai mostrar algumas atividades. Lembra que a gente tá essa semana comemorando a Semana do Folclore? que ontem foi o dia do folclore? Então, aproveita essa aula, aprende um pouco mais sobre a nossa cultura. E qualquer dúvida, olha, o chat está aberto, tá? Então, não se esquece. A gente tá aqui e daqui a pouco a gente volta. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sou Nívia Barreto, professora da EMAD. E nós estamos no mês de agosto, um mês onde a gente ouviu falar muito sobre as lendas do folclore brasileiro. Nós falamos sobre a cuca, sobre o saci, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras lendas, como o Curupira e a comadre Florzinha. A propósito, algumas professoras têm feito esse trabalho também nas suas salas de aula. Uma escola, a Escola Rosemar de Macedo Lima, da nossa rede, tem duas turmas que escolheram trabalhar com a comadre Florzinha e com a Curupira. Vamos conferir um pouquinho desse trabalho lindo que eles realizaram? Olha essa escola! Fica lá em Casa Amarela. E os alunos de lá são muito empenhados. Olha, gente, quanto trabalho lindo, quantos desenhos maravilhosos aí que eles fizeram da comadre Florzinha. Não é, gente? Olha, professora Catarina, seus alunos estão de parabéns, viu? Muito lindo! Outra sala que também fez trabalhos belíssimos foi a sala da professora Fabiola, também do terceiro ano. E eles escolheram trabalhar com a Curupira. Escolheram essa personagem do nosso folclore. E também fizeram lindos desenhos, lindas pinturas. Olha, queria parabenizar essa escola aí. E as duas professoras e seus alunos, Fabiola e Catarina. Parabéns, professoras! Continuem fazendo esse trabalho aí com essas lendas, porque essas lendas, elas fazem uma reflexão acerca da preservação da natureza. A gente sabe que tanto a comadre Florzinha quanto a Curupira, elas ficam lá nas matas, são guardiões da natureza. E é importante que os alunos, eles tenham essa conscientização ambiental. Pensando nisso, na nossa aula de hoje, a gente resolveu trazer um convidado muito especial. Ele é um professor, ele é ambientalista, ele é empreendedor, consultor, olha... E também é meu irmão, enche a nossa família de orgulho. Eu queria convidar aqui para fazer parte dessa entrevista o professor Nélio Fonseca. Obrigado! Bem-vindo, professor! Tudo bem? Tudo sim! Olha, é um grande prazer receber aqui o senhor, viu? Fique à vontade. E a gente queria conhecer um pouquinho aí do trabalho que o senhor tem realizado desde o começo aí. Desde quando era bem jovem ainda, criança, não é? E esse interesse na preservação do meio ambiente. E ele fez um trabalho, gente, que gerou impacto na natureza. Vale salientar que foi um impacto positivo. E a partir desse trabalho, ele ficou muito conhecido, não é, professor? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Eu plantei a minha primeira árvore com sete anos de idade. Olha que legal! E não há muito mistério. Para plantar uma árvore, basta apenas ter carinho, cuidados necessários, pegar a sementinha, seja ela de caju, que é uma árvore nativa, seja ela uma sementinha de uma árvore silvestre, que são aquelas encontradas na natureza, nos parques do Recife, como da Jaqueira, do Sítio Trindade, das praças próximas à sua casa. Você pode pegar lá uma sementinha de pau-brasil, que é a árvore que deu origem ao nome do nosso país, a sementinha de caju, né? Depois que os nossos pais fazem o suco, né? Guarda e plante na terra. E você vai ver a sementinha germinando. E ali vai virar uma grande árvore, após ser transplantada do vaso para o solo, para o chão. Isso. Gente, esse trabalho, ele está sempre aí fazendo o plantio nas escolas, onde ele é convidado, ele sempre tem as mudas dele, não é, professor? Isso, isso aqui mesmo, que a gente está mostrando, é um pé de ubaia, certo? Que legal. O baia existe aqui em Recife, a estrada das ubaias. Então, muitos bairros tiveram o seu nome, recebeu o nome em homenagem. Então, imagina, o bairro da Jaqueira, o bairro da Guabiraba, a Guabiraba é uma árvore nativa. Isso, Mangabeira, que é uma árvore que nasce na proximidade entre a Mata Atlântica e o mar. E todas nativas, não é, professor? Todas nativas, com exceção da Jaqueira, que é da Índia, viu? Que legal, eu não sabia. Olha aí, interessante, a gente está aprendendo aí, muita coisa legal. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre esse reconhecimento que o senhor recebeu, o senhor foi premiado, não é? Recebeu o treino aí, Vasconcelos Sozinho, passou em algumas mídias televisivas, enfim, não é? Eu queria ler para vocês essa matéria aí, que eu achei muito interessante, porque comparou ele a um livro, uma literatura que existe, O Menino do Dedo Verde, não é? E ele fala assim, o Menino do Dedo Verde existe, e se chama Nélio Fonseca. Começou a plantar árvores, ó, quando tinha apenas 8 anos de idade. Fascinado pelas ponteiras que vinha no quintal de casa, e hoje é um empresário e professor que encarna esse personagem do livro de Maurice Drouin. Olha, já atingiu a marca de quase 20 mil mudas, plantadas todas as árvores nativas da Mata Atlântica. Além de deixar o Recife mais verde, ele quer colaborar para a sobrevivência de um dos biomas mais ameaçados do planeta. Professor, parabéns aí, um trabalho maravilhoso. Olha aqui, quando alcançou a marca de 10 mil árvores plantadas, com o apoio das cemeteiras da Prefeitura do Recife e da Rural. Fala aí pra gente, como é que a gente faz se a gente quiser realizar um plantio? Como é que a gente pode conseguir um lugar pra gente pegar mudas? Exatamente. O próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele instrui, orienta, que cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Então, somente a Prefeitura sozinha não consegue salvar o planeta. Sim. A universidade sozinha não consegue. Mas se juntarmos todos, podemos sim salvar a nossa espécie e o nosso planeta. Só pensar que essas chuvas fortes que caíram esses dias, infelizmente, são causadas pelo aquecimento global e as mudanças climáticas. Desmatamento também de floresta. São provocadas pelo desmatamento e pela emissão de gases poluentes, principalmente das queimadas, professora. Então, imaginem, a árvore absorve o gás carbônico e libera o ar da vida, que é o oxigênio que a gente respira e que a terra precisa dele para equilibrar o clima, para não ter chuvas muito fortes ou verões muito calorentos. Tem que estar tudo equilibrado. Exatamente. Quando o homem interfere de forma negativa na natureza, é isso que a gente tem, não é? Exatamente. O que nos rendeu o prêmio Vasconcelos Sobrinho, como personalidade do meio ambiente do estado de Pernambuco, foi exatamente esse nosso cuidado em reflorestar, em distribuir mudas, mais de onde? Da Mata Atlântica, que recebe esse nome por conta da sua proximidade com o Oceano Atlântico. Exatamente. Todo o nosso país é banhado pelas águas mornas do Oceano Atlântico. E a Mata Atlântica é a que vem logo após o mangue, logo após a praia, que é onde estão localizadas mais de 95% das principais cidades brasileiras. Então, ao decorrer de 500 anos, só foram sendo destruídas, desmatadas, para dar espaço às cidades. E agora a gente volta com o trabalho de reflorestamento urbano. Então é possível, sim, ter uma árvore da Mata Atlântica atrás da sua casa. Na calçada da sua residência, dentro do seu condomínio. Por que, professora Nívia? A Mata Atlântica já conhece o solo. Ela é a verdadeira dona do pedaço. Porque ela já estava aqui antes da nossa chegada. Então, não existe sequer um registro de uma árvore de pau-brasil ter tombado. Porque o solo dela já conhece... É apropriado também. Exatamente, o solo daqui da nossa região. A natureza é perfeita, não é, gente? O cajueiro também não tomba. Por quê? As galhas dele apoiam no solo. Então ele conhece bem a Mata Atlântica, essa região nossa, né? E aí, vamos lá. Seriguela, cajá, caju, pitanga. São árvores nativas que a gente pode estar plantando nas nossas residências. Elas servem, inclusive, para proteger o solo da erosão. Então, é muito importante a gente reflorestar com árvores nativas. Eu falei isso na minha participação lá na Copa Paris, que foi o último acordo do clima. Em 2016, eu participei das reuniões do comitê pelo PNUD da ONU, que é das Nações Unidas, certo? Sobre o combate às mudanças climáticas. Que legal. E a gente se sente de orgulho, né? É meu irmão assim. Obrigado. Olha só. Vamos mostrar um pouquinho as premiações que ele recebeu, por ter se cuidado aí com a preservação do meio ambiente. Esse daqui foi da CPRH, que é a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos. Pessoal, sem floresta, não existe água. Com certeza. Sabe por quê? Os mangues que ficam próximos aos nossos rios, como Capibaribe, Biberibe e outros afluentes, recebem o nome de mata ciliar, professora Nibia. Sabe por quê? Porque os cílios... Cadê o seu? Mostra assim. Ó, o cílio protege o olho. E a mata ciliar protege a água. Exato. Não é lindo isso? É. Então, por isso esse prêmio, esse reconhecimento, né? O PRH, não foi? Isso. Pelo governo de Pernambuco. Esse foi o Vasconcelos Sobrinho. E o Vasconcelos Sobrinho foi o primeiro ambientalista do mundo. E ele nasceu aqui, ó, pertinho da gente. No município de Moreno. E o professor Vasconcelos Sobrinho somente tirou o pau-Brasil da extinção. Salvando a árvore que deu origem ao nome do Brasil. Também o Vasconcelos Sobrinho representou o Brasil em Nairobi, ainda na década de 60, alertando sobre as mudanças climáticas. É um pernambucano como nós, que merece o nosso respeito. E todo o reconhecimento aí, esse homem, né, que fez um trabalho tão, tão bom. Olha só, uma outra premiação, outro reconhecimento aí. Semana do pau-Brasil. Por quê, pessoal? A Mata Atlântica, infelizmente, só resta 2,5%. É um dos biomas mais ameaçados do planeta. Então, a gente precisa cuidar da nossa Mata Atlântica. Então, um pé de manga, por exemplo, é bonito, mas é da Índia. Um pé de acerola é uma delícia, mas é da América Central, do Caribe. Então, no lugar de acerola, bora plantar pitanga. Que legal. Olha só, eu acho interessante a gente falar aqui, né, que esse tranelho se tornar uma pessoa tão maravilhosa como essa que a gente está vendo aqui, precisou existir um trabalho que foi feito lá atrás, não é? Que foi feito pela família, através da conscientização, das conversas, da educação ambiental, né? Que as escolas, a gente aqui, enquanto professor, a gente tenta tanto passar para vocês aí. Para que vocês tenham essa consciência ambiental, preservar, cuidar do meio ambiente. E a família também, ela tem esse papel fundamental, não é, Nélio? Eu queria que ele falasse um pouquinho aí, como foi esses primeiros anos de vida, a importância que a família teve. A minha avó, que está aqui ao centro, né, ela ama planta. E aí, a sua avó também tem plantas em casa? Aquele vaso de planta que está ali, que às vezes a gente acha ruim, né? Porque não pode jogar bola. Que tal a gente ajudar a nossa avó, a gente ajudar nosso pai, nossa mãe com as plantas de casa? É muito importante cuidar das plantas, prevenir até doenças, entendeu? Como ansiedade e outras. É muito importante a gente ver uma planta de verdade. Porque a gente vê lá o ciclo da vida e num certo dia ela surpreende. E você olha até uma flor, você olha até mudas que você pode retirar e presentear amigos e vizinhos. Tem que falar que existem plantas medicinais, não é? Exatamente. Para culinário também, não é? Eu soube também que você cuida de uma horta comunitária em Casa Amarela. Exato. Nós fizemos um mutirão com os vizinhos e criamos a primeira horta comunitária de Casa Amarela. Olha que interessante. E que está cheinha de pés de tomates, professor Aníbal. Está bem legal. E também, né, gente, assim, lembrar que a gente precisa também cuidar das nossas águas, dos oceanos. Vocês lembram que aconteceu aquela tragédia lá, né? Do óleo no mar, aqui nas praias de Pernambuco. A gente passou um tempo querendo ir para a praia e não conseguia, não é? Por conta daquela tragédia. O vazamento de óleo, de petróleo absurdo. E a gente arregaçou as mangas, colocou os EPIs. Estou vendo aí, eu estou falando. E fomos retirar. A gente tirou o pernambucano, o nordestino, e aí veio gente de Vitória, de Santatão, de Caruaru, de todo canto do estado. Foi lá e o nordestino, a nordestina, tirou o óleo e limpou a praia no braço, viu, pessoal? Então, assim, eu gostaria até de parabenizar todos que ajudaram a retirar esse óleo das praias. É um trabalho voluntário, não é profissional. Totalmente voluntário. E você também pode. Se o seu amiguinho jogou um plástico na praia, pegue e jogue no lixo. Dê um bom exemplo para ele. Isso. Às vezes a gente acha que a gente só vai tirar o lixo que a gente colocou. Não, a gente pode cuidar da natureza tendo esse tipo de atitude. Mantendo a praia limpa e salvando as tartarugas, porque elas não sabem diferenciar a alga, que é o alimento dela, do plástico. E aí a bichinha se confunde e morre sufocada. Ela sofre. Então, salvem as tartarugas. Não deixem poluir as praias da gente. Professor, a gente tem outras fotos aí, mostrando um trabalho maravilhoso que o senhor tem realizado aí de plantio. Fala só mais um pouquinho para a gente concluir. Obrigado. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. É cuidar das gerações futuras e da nossa própria geração. Então, plantem árvores, principalmente as da Mata Atlântica, como está aqui na imagem. O nome dessa árvore se chama pau de jangada. Ela era muito utilizada pelos índios há mais de tontos anos atrás. Os povos indígenas, o Greenpeace, que é uma ONG também de voluntários. E ali, na prefeitura do Recife, fazendo a compensação ambiental do carnaval. Olha que coisa linda. Explica um pouquinho sobre isso. A prefeitura se preocupa com a emissão de gases poluentes provenientes dos eventos. Que vem turista, vem muita gente. E aí, como é que a gente ajuda a natureza? Plantando e distribuindo mudas de árvores, que ao decorrer de toda a sua vida, como eu disse no comecinho do vídeo, quem lembra, vai coletar o gás carbônico e devolver em oxigênio, que é o ar da vida. E que saibam, aquela plantinha da praia que muita gente tem nojo, tem medo, né? As algas, que chamam de sargaço, né? As algas, elas também produzem oxigênio. Olha que coisa importante. E se a gente respira um ar puro, a gente dorme melhor, a gente vive melhor, a gente adoece menos. Bom, a gente tem aí... Olha que legal. O Pedrinho, que tá aqui, ambientalista. Lá no sítio da Trindade, né? Isso, no sítio da Trindade. Vocês podem ir na sementeira, lá no sítio da Trindade, e pedir pra plantar uma árvore. E a Prefeitura doa gratuitamente uma mudinha da Mata Atlântica, desde que tenha um local para plantar no solo, no chão, certo? Porque a gente também não pode deixar a árvore num jarro, num vaso. Ela tem que ficar no chão. Num vaso até ela crescer. Crescer um pouquinho, a gente tira ela sem quebrar as raízes. E planta no solo. Pra ela ficar mais alta do que a gente, e ajudar no nosso ecossistema, contribuindo com o nosso meio ambiente. Que legal. O sítio da Trindade fica na zona norte do Recife. Quem quiser melhores informações, depois a gente pode estar passando aí pra vocês. Olha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu amei. Amei receber nosso convidado. Obrigado. Você vai ser bem, professor. E que haverão outras próximas vezes, tá? Isso. E lembrem de aguar as suas plantas, certo? Duas ou três vezes por semana. E não coloquem um pratinho embaixo, pois acumula água para o danado do mosquito da dengue. É, tem que lembrar isso. Então, é pra fazer o vazinho e furar embaixo, tá? Pra água escorrer. Não pode acumular água. Tá joia? Olha aí, um lembrete aí pra gente finalizar nossa aula de hoje. Isso. Juntos contra a dengue. Isso. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado. Um beijo, gente. Até a próxima. Então, estudantes, aprenderam um pouquinho mais sobre o nosso meio ambiente? Entenderam um pouquinho que a gente tem que preservar cada vez mais a nossa mata atlântica? Não só a nossa mata atlântica, tá? Toda essa mata verde que a gente vê aqui no Recife, bonita. As nossas árvores também têm que ser preservadas, têm que ser cultivadas. Cuidado quando for aguar essas plantas. Não deixar de qualquer jeito. Sempre tem uma pessoa na família que é a mão verde, que a gente fala, né? Que é aquela pessoa que gosta de cuidar de plantinhas. Você pode começar também, né? Com a plantinha pequenininha, pra você ir tomando conta. Vai que você gosta. Faz o teste aí na sua casa. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no chat. Vi que a Yasmin tava lá, ó, participando, dizendo que não dava pra plantar. Muito bom, Yasmin. Mas tem, tá? Tem uma plantinha menor. Não precisa ser um pé enorme, não, tá bom? Então, hoje a gente vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula da professora Nive, ó. Um beijo grande pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho